Fala galerinha do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Hoje eu trago mais uma historinha, uma pequena historinha dos nossos 130 anos a partir da existência da Vila Balneária. Vamos falar hoje de um personagem que foi primordial na história da nossa cidade, principalmente na área social. Padre Domênico, olha o que eu tenho aqui. Esse aqui é um chaveirinho, é um souvenir, comemorando os 40 anos da FECLI, que a gente conhece como Faculdade Dom Domênico e Colégio Dom Domênico. Foi o padre Domênico, inclusive, que criou essas instituições. Assim como ele criou o Hospital Santo Amaro, ele é o fundador, ele também criou o Ninho Maternal, ele também foi o responsável pela existência do Banco de Leite Materno, lá nos anos 50 e 60, e também do Abrigo de Menores. Assim como a Igreja São Paulo, lá no Canto do Tortuga. E não podemos esquecer que foi ele que concluiu a obra da Igreja Matriz, que estava emperrada há muitos anos, né? Então, hoje, a figura da historinha de hoje foi o padre Domênico italiano, que marcou a história aqui no Guarujá, amava essa cidade. E a gente, sempre que pode, lembra dele e aplaude todas as obras que ele fez. Fiquem atentos, voltaremos em breve. Não se esqueçam de passar pela exposição no Guarujá Center Shopping, do nosso acervo, está lá, Rua Mário Ribeiro 357. Passo por lá.